Eu digo assim A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E na sacão a dormir apelado Onde ele veio É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Saudade de mim Sabe que comigo Eu tento a pé de paredes Deixa a marca na sabuna É que com ele você tenta comigo Você chega e senta A calçada de dininho Porque ele não aguenta Sabe que comigo A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Cobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E na sua cama dormir apelado Na dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Joga no Detran Sabe que comigo Joelma Cabelos Vai cuidar do cabelo de Marcelo É que com ele você tenta Pra mim Você chega e senta Sabe que comigo Até o café de paredes Deixa a marca na sabuna É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Até o café de paredes Deixa a marca na sabuna É que com ele você tenta comigo Você chega e senta